Só temos que dar o nosso melhor e conquistar esse Hexa pra seleção brasileira É o que o Marquinhos tá falando e todo o time da nossa seleça que vai em busca do Hexa diante da Inglaterra Chaveamento tá desse jeito, mano No último episódio o nosso garoto, o Krakenel, acabou se lesionando Ficou fora das oitavas e das quartas de final da Copa do Mundo E nas semifinais a gente até jogou bem o primeiro tempo Mas no segundo perdemos um gol inacreditável, mano Eu realmente preciso fazer um gol com o Krakenel pra gente dar a volta por cima depois desse gol perdido Mas ao mesmo tempo que ele ainda não marcou na Copa do Mundo O moleque é o líder de assistências Apesar dos dois jogos lesionados, ele fez quatro passes pra gol na primeira fase, a fase de grupos E a escalação da seleção brasileira tá surpreendendo todo mundo Nada de Richarlison, nem de Gabriel Jesus O Joe Ellington foi escalado pro ataque, mano O Dorival Júnior realmente ficou maluco P da vida, não sei se ele tretou aí com os outros atacantes E temos o Martinelli na canhota, isso mesmo Vini Júnior jogou muito nas semifinais Mas tá lá no banco O Rodrigo é o nosso reserva Apesar da gente ter 10 de over a menos O Dorival tá dando essa moral E a gente não pode desperdiçar a chance de jogar uma Copa do Mundo Final ainda por cima E a taça tá linda, tá brilhando Isso mesmo Essa aqui brilhar de verdade Você só vai encontrar uma taça tão realista com esse brilho Só aqui no Gogol's Pet É o pet que a gente utiliza pra fazer essa Copa do Mundo Lembrando sempre que ali tá a Copa de 2022 Mas porque ainda não foi lançado os logos da Copa de 2026 Assim que tiver, o Gogol's Pet já vai tá implementando ali Pra ficar mais real ainda Cara, que imersão rapaziada Adquira esse pet se você curte E se você não tem o PES 2021, não tem problema Os caras também vendem Tem todos os links aqui na descrição É vendido através da Hotmart Onde tem toda a credibilidade da maior plataforma de vendas digitais da América Latina Então não é coisa besteira Não é coisa meia boca É parada séria É credibilidade que a Hotmart tem E todos os produtos que ela vende Além de você ser assegurado Assim como é no mercado livre Na Shopee, por exemplo Você tem toda a segurança Se não quiser receber, se não gostou Tem a opção também de reembolso E vamos que vamos Tem o Option File também Seja pra Playstation 4, pra Playstation 5 Pra PES 2020 ou 2021 O Option File atualiza o seu game Pra consoles também Na medida do possível É o chamado PET Pra Playstation 4 e Playstation 5 Bora então hein rapaziada Me siga lá no Instagram Geração Gamer 2 e 3 Meus outros canais Se inscreve, deixa o like Se tá curtindo essa série E se acredita que esse molequinha Se dá na dica em camisa 10 Ele vai jogar muito hoje Vamos todos com o Krakenel E vire membro Pra ter acesso antecipado A todos os novos episódios Dessa série E de qualquer outra Que esteja rolando por aqui Agora enquanto eu falo Olha só que a Inglaterra Já chegou É um time considerado Bem ofensivo Tem jogadores rápidos Pela ponta E tem o incrível Harry Kane De centroavante Bora mano Aí o Neizinho já estica Essa Krakenel Manda lá pra frente Joelinton pro Martinelli Tentou bater pro gol Defesa inglesa Afasta o perigo Bola chegou Garoto domina Tenta carregar A marcação inglesa Deu espaço pra gente Carregar pra linha de fundo Vem no capricho O Krakenel pro Joelinton Ele simplesmente recua A bola pro goleiro Mas Brasil Neymar com ela Tentou abrir pro Krakenel E tem falta hein Falta pro Brasil Neymar acabou essa Será que temos Krakenel na cobrança? Não tem não Aparentemente vai ser o Neymar Vamos olhar aqui Ficar no esqueminha Neymar bateu Direto É gol Do Brasil Gol de Neymar Júnior O Brasil teve a bola O Neymar teve a batida E onde ela dormiu Ela dormiu dentro Da rede Da Inglaterra Brasil 1x0 A Inglaterra já tá martelando Já tá pressionando Bola pro Rashford Botaram a gente também Pra dar uma de lateral ali Voltar pra ajudar Só que agora o Brasil Pode encaixar o contra-ataque Moleque Ney Pediu na frente Vai dominando o garoto Preparou Ajeitou Fez a fita E falta nele Bora moleque Domina Ela rente a linha lateral Só ameaça Mete um biquinho Pro Bruno Vamos lá Bruno Guimarães Devolveu ela pro Krakenel Ameaça o cruzamento Tem carrinho Tem vantagem brasileira Tá o Neymar Tá o Bruno Guimarães Tá o Krakenel Ajeita Rola Na ponta A gente passa Pediu no meio Bateu pro gol Ela veio muito Mano Muito em cima Mas é uma parada Que eu vou te falar Ali não era Botar essa bola Meia altura Poderia ter rolado Se ele tivesse mandado Se ele tivesse mandado rasteiro A gente chegava Emendando pro gol Aí o Martinelli Carrega Moleque Ney Pede Recebe Agora ajeita Prepara Manda o canudo Gol do Brasil Gol de Krakenel Só vai Molecada Tinha que sair Irmão Tinha que sair O nosso gol Na Copa do Mundo Moleque Ney Ele ameaçou De tocar pro lado Eu puxei pra lá Puxei pra cá Os zagueiros Ficaram indecisos Se eu ia tocar Pro ponta Pro centroavante Ou emendar Pro gol E quando pensaram A canhotinha Funciona Comemoração Do Sim Robozão Krakenel Brasil 2x0 Uma série Que a gente passou De mais de 100 episódios Com Pitbull Não conseguimos O Hexa Moleque Ney Tá conseguindo Na primeira Copa Que ele disputa E o Brasil Tá muito forte Nessa Copa Inglaterra vai ali Perde mais uma chance O Brasil Só agradece Moleque Ney Dominou E vem carregando Olha o espaço que tem Olha o espaço Vem o marcação Ele solta ela Pro Joe Ellington Pediu O Joe Ellington Mano Devolve cara Era só rolar Pra gente chegar batendo Brasil vai tirando Mais uma Krakenel Briga ali pelo alto Melhor pra Inglaterra Que já se manda De novo pro ataque Vamos ver qual é Brasil pegar aqui Vai ter um contra-ataque Maneiro Seleção inglesa Tem muita qualidade Ainda com Bellingham Harry Kane E companhia Chega o Joe Ellington Faz a falta Pelo menos Para a jogada Vamos ver qual é Da cobrança Dos caras Meteu ela aberta Ali Smith Vamos chegando Krakenel Carrinho na boa Na bola Pelo amor de Deus Cara Foi literalmente Em cima da bola Aonde que a gente Fez falta Olha aí cara Desarmamos na bola Moleque Aí o Racing Vem pra cobrança Vai mandar ela Na bagunça Preferiu ali de fora O Sancho dominando Rashford Neymar Tenta o bote Vai de novo Neizinho Não consegue pegar Brasil Vai martelando Tem vantagem Pra Inglaterra E tem Alisson Defendendo Vai terminando Primeiro tempo O Brasil Pode ter mais Uma possibilidade Tô contigo Irmão Passou Moleque Neo Ai Bola Cara Isso aqui Irmão Esse tantinho Ou a gente Tinha mais velocidade Ou ela viesse Um pouquinho mais curta A gente tinha guardado Ela dentro da rede O time vai lá Seleção inglesa Conversando ali No vestiário O goleiro Da Inglaterra Dando uma dura Danada No time Pedindo pro ataque Ficar Obviamente Muito mais ofensivo Porque eles precisam De pelo menos Dois gols Pra buscar o empate Vamos lá então Segunda etapa Já tem moleque Neo Passando Não toca Vem o rebote Goleirão Goleirão Quase Quase Que dá No pé Do craquenel Moleque Domina de novo Tá fazendo A primeira copa De muitas Eu espero Vem Neymar Vamos lá Brasil Passou moleque Ajeitou na canhota Bateu Gol Gol Do Brasil De moleque Neo Que parece E parece o cão chupando manga Ele mete 2 a 0 Recebeu Mete o terceiro O segundo dele Deixou os gols guardados Pra decisão Da Copa do Mundo É isso aí moleque Neo É isso aí meu Camisa 10 Me lembrou O Penta Com 2 gols De Ronaldo Fenômeno Me lembrou Essa parada Inglaterra Tenta diminuir O prejuízo O Brasil Consegue retomar Bola pro moleque Neo Escorou De repente Ih rapaz Tá tipo Putzal Futebol Vem 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 Brasa São 3 contra 3 Moleque Neo Passou Martinelli Pediu Ele devolve Vai Vai Quinta assistência Na Copa do Mundo É Massacre Brasileiro É gol de Gabriel Só fama irmão Massacre Golheada em Copa do Mundo Finalíssima Moleque Neo Mete 2 Dá uma assistência Pra mais um Brasil vai metendo 4 a 0 Na Inglaterra Moleque Neo Recebe essa de novo Já dá aquela Fatiada Bonita Agora o futebol arte Tá resplandecente Nesse garoto Boa abertura ali Vamos seguindo Puxa já na meiuca Aparecendo Movimentando Bastante o moleque Pode ter um cruzamento Ali maneiro Pediu no chão Chegou Bateu Pro gol Salvou O goleiro Seria um hat trick Numa final De Copa do Mundo Só vamos Brasar Só vamos Cara Tem várias opções Pelo meio Pela beirada Moleque Neo Pede aqui Centralizado Bateu ela de primeira Forcei Mas deu bom Deu bom demais Vamos lá garoto Falta nele Vantagem brasileira Não teve vantagem O Emerson Errou um passe horroroso E cartão amarelo Ali os ingleses Já perdendo Um pouquinho Da paciência Amarelo Pro Rice É só jogado Atropelado Moleque Neo Aí sem bola Outra bola Brasil dominando Inglaterra apática Nesse momento Os caras não acreditam Vai Brasil Vai moleque Neo Cara Tá dando muito espaço A Inglaterra Tá me lembrando A seleção brasileira Contra a Alemanha Cara No 7x1 Vou te falar Os caras estão Apáticos em campo Eles já desistiram Né Tão nem aí Pro resultado E quando eles vão Pro ataque O Brasil Que aproveita Tem mais um Contra ataque Tem jogada Atento O drible Ainda Brasil Moleque Neo Ajeita Cara Mano Eu tava tentando O chapéuzinho Por isso que eu puxei De uma vez Era pra ele dominar E tentar chapelar O zagueiro Mas a gente ainda Não tem essa habilidade E a Inglaterra Tem essa posse de bola Pra vir pra mais Um ataque Tentar o golzinho De honra deles Olha o giro Alisson Alisson Não deixa Já tá um climão Pesado O inglês ali Ficou pistolão Com o Neymar Tentou partir Pra cima Os caras já separam Inglaterra Não tá com a mente boa Eu não vou marcar Ninguém não Tá doido Tá 4x0 Vou ficar aqui na frente Vai que sobra Uma bola pra gente Tem jogada Vamos lá Brasil Vamos no esqueminha Fecha o Krakenel Dominou É agora Ajeitou Pra bater Não tem como Os caras tão marcando O moleque é ligeiro Ameaça ali Vamos pra dentro Capricha Levantamento Passou do Neymar Mas ele vai pegar Ele pega Krakenel Já ajeita Pra bater De ganhota Não tem como Minutos finais Rapaziada Cobrança de falta Brasileira Faltam dois Aí nos acréscimos Moleque Neu Abre esse jogo Vamos aparecer Pediu aqui Eles metem na área A bola sobra O moleque ajeita Pro Neymar Pediu de volta Vamos lá Neizinho Vem com o pai Chama na tabela Pede de volta Capricha no chute E bateu Guardou 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 O moleque Neu O craque Head trick Rapaziada Head trick Na Copa do Mundo Na final Da Copa do Mundo E um gol De perna direita Na tabelinha Com o Neymar Um chutaço Que bateu No pé da trave Acabou Acabou O craque Da decisão Depois de tantas Críticas Que sofremos Nas semifinais Muito em função Do moleque Que tá voltando De lesão Ele perdeu Um gol Inacreditável É verdade Mas ele se redime Pode apetar Juizão Pode acabar Essa bagaça É Hexa É Hexa É Hexa Campeão Brasileiro Brasil aliás É Hexa Campeão Se com o Pitbull Não deu Com o Garoto O Neu deu E eu quero Agradecer A todo mundo Que tá curtindo Essa série E eu quero Dedicar o título Dessa Copa do Mundo Ao lendário Peter Garra O nosso Pitbull Que lutou Lutou Mas infelizmente Nunca conquistou A Copa do Mundo Esse é o Goals Pet Rapaziada O melhor Pet Já feito Pra PES 2021 Atualizado De 15 em 15 dias E tem o Option File Também O melhor Do mercado 100% Atualizado Tamo junto Tamo junto E tem otit Tchau 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 Tchau